Adorai o rei do universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Bom dia, meus amores! Eu já tô praticamente 95% boa, gente. Eu tô muito feliz, louvando meu Deus. E hoje eu estou aqui, meus amores, na caminhada, meninas. E, claro, né? Com boa recuperação, hein? Gente, deixa eu falar pra vocês. Como eu já disse pra vocês, eu moro interior, né? Moro interior. E aqui, gente, como nós temos dificuldade de estar todo dia ou toda semana lá pra cidade, apesar de nós termos nosso veículo, mas nós temos a dificuldade, né? E também as dificuldades financeiras, né, gente? Até quando a gente adoece também, né? Então vocês veem que eu já estou falando bem melhor, gente. Deus tá agindo maravilhosamente. Tô fazendo os cuidados, que tudo começa pela boca, pela alimentação, né? E a minha nutricionista tá me orientando tudo, tomando algumas, alguns medicamentos, né? Pra controle de pressão, essas coisas. E principalmente, gente, tô fazendo chote de manhã. E também chá dessa bela natureza, né? Que tá disponível aí pra nós. E, gente, caminhada. Boa alimentação, né? Que é isso que eu sempre fui, é... Sempre fui meio lima. E como eu falei pra vocês, porque meu corpo adoeceu tanto, assim, de uma hora pra outra, né? Às vezes, algum problema de saúde que a gente já tem lá, oculto, escondido no corpo, ele se manifesta. Né? Porque ele ainda tá lá e não tem reação nenhuma. É como se ele nem existisse se a gente tem uma boa alimentação. Isso pode, né, ir até o nosso fim, até os 100 anos pra lá, até o fim da vida. Mas quando a gente relaxa, eu já tô praticamente 95% boa, gente. Eu tô muito feliz, louvando meu Deus. E hoje eu vim aqui pra minha caminhada, pela manhã. Bater um papinho com vocês, né? E pra vocês saberem, já pela minha voz, que eu tô praticamente boa. Quando eu falei pra vocês, né, que os especialistas, os médicos, todos falam que... Pra pessoa ficar boa, ela é de um a seis meses. E outra, tem que ter fisioterapia. Gente, Deus tá agindo de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária. Eu já acreditava e cria e profetizava, né? Que o crente tem que profetizar de manhã, tarde e à noite sobre a vida dele. Eu creio, eu vou ficar curada nesse tempo, em nome do Senhor. E o melhor de tudo foi que Jesus falou comigo, quando eu e minha esposa estavam indo no carro. Deus falou comigo, direto assim, falou no meu coração muito forte. E ele disse, filha, me louva. E quando me louvares no teu louvor, eu vou restabelecer, eu vou te curar dessa paralisia no teu rosto. Gente, e a paralisia tá indo embora, tá? Todo dia louvo, meu Deus, mais do que eu já louvava, né? E quando Deus manda a gente louvar, e aí eu lembro aquele versículo que diz, sacrifício de louvor. É, porque em meio a nossas dificuldades, aí que a gente tem que crer. Aí que a gente tem que acreditar no Deus que tudo pode. No Deus que restaura a nossa saúde, a nossa fé, a nossa vida. Não importa qual a área, ele cuida de nós, ele cuida de você. Você só tem que deixar a sua vida nas mãos de Deus, né? E como eu falei pra vocês, gente, o meu relaxamento na alimentação começou em dezembro. Veja só, foi só três meses pra me arrebentar toda, tá? Dezembro, então a gente tá em março. Foi agora início de março isso, do final de fevereiro pra março, né? Foi uns três meses, mais ou menos. E a primeira coisa que eu eliminei de vez. Então, eliminei, já não tô mais tomando refrigerante, né? Porque, gente, eu tava tomando quase todo dia. Eu tô com 109 quilos, gente. Só você ter noção. E assim, não que eu engordei de dezembro pra cá. Ah, eu já tinha engordado. Eu cheguei até, eu acho que foi em novembro, eu tava com 111. Eu marquei o peso ali. Depois eu vou mostrar pra vocês na balança. E aí, quando me deu esse problema, que eu fui lá no México, quando eu fui fazer a triagem, né? A pesagem, né? Tava com 109. E eu digo, bem, então eu não engordei. Mas foi a má alimentação, então. É isso. E na consulta, realmente, foi o que eles passaram pra mim. E eu, como técnica de nutrição, que já tinha estudado nutrição, né? Eu vi que, realmente, a pessoa, quando eu estudei, eu sabia, já disse, gente. É porque a gente, meu Deus do céu, só Deus vai nos ajudar, tá? A gente relaxa muito mesmo, olha. E eu sabia que a pessoa, mesmo sendo magrinha, ela pode ter colesterol alto, ela pode ter problemas que o obeso tem, né? Por causa da má alimentação. É por isso que a nutrição ainda existe. E é uma benção, no mundo, Deus. Pra nos ajudar, nos ensinar, nos instruir, né? A emagrecer. Olha que maravilha. Aqui, eu venho até aqui nessa esquina, porque aqui é terra, né? Terra batida mesmo. Sabe? E dali pra lá, já é piso. Dali, até lá na entrada da rua, já é piso, ó. Eles vão calçar isso aqui também. Aí daqui, eu já volto lá pra minha casa novamente. Eu já peguei vocês no meio do caminho. Olha a altura desse mamoeiro, gente. Muito alto que ele deu. Tá cheio, olha. Olha, gente, eu amo a natureza. Sabe? Vocês sabem, né? Que eu vim morar por interior, mas eu era lá da cidade, né? Lá de Belém. E vamos caminhar, gente. Vamos caminhar, bater papo. E deixo as perguntas de vocês aqui, os comentários, tá? Eu vim aqui na minha caminhada conversar um pouco com vocês pra dizer que eu já estou praticamente boa da paralisia facial. Porém, gente, paralisia facial... Ela não é só uma paralisia facial, tá? Ela é o reflexo de um problema de saúde. Foi o que eu entendi. Eu pesquisei bastante. Foi o que também eu entendi pelo que os profissionais conversaram comigo. Vendo até alguns exames que eu já fiz, né? Então, a paralisia facial, pessoal, ela é reflexo de algo. Então, o meu identificou os três probleminhas que eles vão estudar. Os três problemas de saúde aí. Desculpa. Que no caso não é só a obesidade, a ser uma defesa, né? Também teve outros três problemas de saúde que eu vou mostrar depois do exame pra vocês. E eu vou falar pra vocês qual foi o tipo de saúde que deu, né? E terça-feira tem uma consulta com o neuro. Especialista mesmo na área, né? Em Florianópolis. E aí eu vou... Tá consultando. Bora ver o que é que ele faz. Eu acredito que ele vai passar uma ressonância da área. E aí, talvez, depois da ressonância magnética que ele realmente mostra. Tá? Mas... da paralisia facial não levou nem um mês pra Jesus me curar. Eu dou glórias a Deus porque tudo é a mão de Deus. E vamos caminhar. Vamos caminhar e cuidar dessa alimentação, né? Que é o mais importante. Tenham um bom dia abençoado pra vocês. E cuidem da alimentação, hein? Bora dar uma caminhadinha. Vamos seguir a Elisa aí. A minha alma lava Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma Para ser senhor Tua para sempre, sim Te adorarei Te adorarei Senhor, mais um ano Te adorarei Um chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me parar Te adorarei Está em meu denha Te adorarei Então adorarei